Na questão aplicada para técnico-judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, nós temos aqui a seguinte questão. Em relação à legislação eleitoral, assinale a alternativa correta. Então, veja que o enunciado é amplo, né, em relação que há legislação eleitoral. Não é uma questão específica, é uma questão aberta e que muito provavelmente, como nós iremos perceber aqui, cada alternativa terá um enunciado para, caminhando para um lado, né, um vai para um lado, outro vai para o outro. Vamos lá, alternativa A, o Código Eleitoral, o Código Eleitoral, vamos até grifando, né, para ir buscando essas especificidades, o Código Eleitoral é a legislação central do regime jurídico eleitoral, sendo as demais legislações acessórias naquilo em que ele for omisso. Ora, o Código Eleitoral não é a legislação central, né, nós temos o quê? Nós temos o Código Eleitoral como uma parte da legislação. É uma parte que se integra à lei das inelegibilidades, à lei dos partidos políticos, à lei das eleições, né, aos direitos políticos contidos na própria Constituição Federal, né, então o Código Eleitoral não é a legislação central do regime jurídico eleitoral. É parte, é parte do regime jurídico eleitoral. Então essa alternativa aqui, ela está errada. Alternativa B, a lei, olha bem, a lei que alterar o processo eleitoral deve respeitar a regra ou princípio da anualidade eleitoral? Está correto, né? Alternativa B está correta. Toda lei que altera o processo eleitoral deve, sim, respeitar a regra da anterioridade ou da anualidade eleitoral. Alternativa C, é inaplicável, né, não se aplica, é inaplicável, dentro do sistema processual eleitoral, qualquer disposição do Código de Processo Civil, em razão da sua incompatibilidade com o que dispõe o Código Eleitoral. Ora, está errada. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele é aplicado como fonte indireta do direito eleitoral. Veja, por exemplo, para você confirmar o que eu estou dizendo aqui, basta você olhar o artigo 15, Código de Processo Civil. Ok? Então, esta alternativa está errada. Alternativa D, a cada eleição será publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral, olha, lei específica dispondo a respeito do pleito a ser realizado. A pegadinha está aqui, ó. É de fato, o Tribunal Superior Eleitoral, ele publica a cada eleição o quê? Resoluções, resoluções, e não leis. Resoluções, resoluções específicas dispondo, sim, a respeito do pleito que irá ser realizado. Então, esta alternativa também está errada. E, por último, a alternativa E, que vai nos dizer, além das disposições constitucionais, somente lei complementar poderá dispor acerca de matéria eleitoral? Ela está errada, porque lei ordinária também pode dispor sobre matéria de direito eleitoral. Se nós estivéssemos aqui diante de tratativa da ineligibilidade, aí sim, a própria Constituição chama atenção para a necessidade de lei complementar. Mas, como está falando de matéria eleitoral, no modo geral, ela pode ser também por meio de lei ordinária. Então, nós temos aí como gabarito a alternativa B.